Fala minha rapaziada Badaró na área, e no vídeo de hoje rapaziada a gente retornou aqui ao Central Ranch, já tenho bastante tempo e bastante assunto para tratar com vocês, e o assunto de hoje como vocês viram aí no título pessoal, Jardim Atrimon não se desespere achando que morreu, porque vocês não estão vendo mais ele aqui no canal, e o que aconteceu foi que a gente vendeu Neymar, então não vou divulgar os valores ainda, mas se você quiser saber o valor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo único e exclusivo falando dos valores em relação ao Neymar galera, sei que é um xodó da galera, sei que é o xodó da galera, a galera gosta bastante, tanto em Neymar quanto de susto, eu vim mostrar susto, olha, depressão mundial filho, tá doido homem, vamos entrar aqui, nunca mais vi susto também, nunca mais tinha visto ele, já tem uma semana que ela vem aqui, eu acho, ou mais, ou mais, galera, é, deixa eu encostar aqui no lugarzinho que eu paro, galera, como vocês sabem aqui, a gente sempre tem dos animais, é, para jogo né, pode ser que pode se dizer assim, a gente não tem muito apelo para o animal não, e principalmente, é, os animais aqui do meu pai, meu pai tem justamente para revender, não é o caso de susto né, que susto é meu, então, susto é para ficar aí até, foi em Deus aí, muito tempo, aí é, tem um preço para mim, incalculável, mas galera, infelizmente a gente teve que vender animais, porque já de um tempo para cá, a gente está vendendo a maioria das bocas, até porque, como vocês podem ver, ele vai lhe morrer, vai lá, vai, é, como vocês sabem, é, um animal, muitos animais, na verdade, no dia de hoje, ração a beirando aí, cem reais, fica muito, fica muito inviável, a questão da ração, sabendo os preços exorbitantes que estão, cem reais, um saco, não é para todo mundo, então galera, é, a gente está diminuindo as bocas, tem neymar, ainda tem uma tropa toda aí para a gente, dar a volta esse mês, para cá, para, para o lancho, e aí, a gente vai estar, com outros animais, para a gente estar indo para as corridas, a galera perguntando, mandando eu comprar o cavalinho amarelinho de esquerda, é, essa, essa hipótese, não, é viável para a gente, não é viável, a gente está, está, não, não cabe, né, não cabe, essa hipótese, susto vem aí, próximo ano, só que, é que é mídia, meu piloto que gosta de mídia, vai para lá, vai para lá, rapaz, oxe, ele gosta de mídia, fica aí, ele gosta de mídia, então galera, é, eu já até perdi o foco, tanto que eu já parei aqui, bom, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal, não esqueça de estar ativando o sininho das notificações, lembrando, não está deixando o seu like, que é para o YouTube estar entendendo e recomendar para mais pessoas, é, a vida de Neymar, é assim, é a galera, é aquele ditado, o bom se destaca, né, o bom se destaca, a demora foi fazer um videozinho com alguém mais entendedor, é, mexendo aí para um lado e para o outro, que o porto voou, o porto ligeiramente foi vendido, o vídeo aí com o Neymar, vocês sabem que estoura mesmo, conteúdo com o Neymar é bom, conteúdo com o Neymar, e aí galera, é, não deu em outro, a gente precisou vender, então hoje ele está fazendo parte aí do rancho, do nosso parceiro aí, é, baiano, né, não foi baiano que comprou, foi baiano, é aqui vizinho, praticamente, para bem dizer, porque é um quilômetro, se eu não me engano, daqui, então ele está bem pertinho de casa, de casa não, né, que agora a casa dele não é mais essa, e é isso, viu, vou estar indo agora, a gente já, esse safadinho, vou dar um banheiro, vou tentar dar uma organizada aqui, nunca mais eu vim, vou ficar olhando aí o movimento, tentar fazer mais algumas coisas, e não vou nem gravar tanto, pessoal, hoje eu só vou fazer esse videozinho aqui mesmo, vim só para falar com vocês, Chiquita também já está bem cheiona, bem próximo de Paris, certo, e Chiquita com um mês, um mês e meiozinho, assim, que o portrinho estiver mais durinho, a gente vai começar a voltar, voltar a montar nela, né, para ver se bota um arreiozinho para a gente brincar, aí, próximo ano, próximo ano, com o Fendias, vamos para baixo da corrida, lembrando que próximo vídeo aí, vai sair de bolão, de vaquejado, certo, vou participar no bolão agora, no sábado, então, vocês estão, já ficando mal acostumados, só vídeo de treino, sequência de vídeo de treino, vídeo de vaquejada, que foi do vaquejada do Parque do Nanelo, que eu fiz aí, agora, se você não assistiu ainda, é um vídeo antes desse, não, antes desse não, que antes desse já teve dois treinos, então, muito vídeo, conteúdo, assim, diverso, né, estou tentando sair um pouco para vocês terem um conteúdo aí, diversificado, e é isso, galera, vou parar o vídeo, foi esse, se você gostou, já deixa o like, já comenta, já compartilha, e manda aí para todos os seus amigos. Não dá para isso, que eu vou ver, tudo no sábado. Não dá para isso, que eu vou ver,